a turminha turminha aí aí beleza mas eu consigo sempre estar atrasado né impressionante se eu tirar a calica aqui mano que merda tô muito atrasado é muito 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 atrasado e o bom que quando você tá atrasado você consegue ser você pode ser mais rápido né vamos ver se eu vou conseguir chegar até aqui fica aqui isso aqui Obrigado só por dios eu já fiz aquela injeção né mano de pré-treino já agora bicho vai pegar colocar a musiquinha aqui vou fazer um caminho diferente de ontem e acabeça aqui falou nada e vou fazer um caminho diferente de ontem né vamos ver as pernas vai aguentar né o ritmo sol dia bonito é mais bonito do que nos últimos dias sei não minha perna hein sei não subida já aqui ali no coutinho mano como eu consigo me atrasar sendo que eu tenho uma janela de tempo maior queria entender isso viu e acho que minhas pernas vão vai travar lá quase certeza não bebi muito líquido não bebi água direito é quando você tá parado você fala não tô de boa mesmo aí você sobe na bike e você fala minha nossa eu não esquentei também mas o meu desempenho ontem foi muito bom mano satisfatório mesmo mesmo errando o caminho eu não sei pra que eu fui subir aquela ponte lá eu hein ah mais subida mano não vou ter que sair daqui vou ter que sair dali no coutinho fui até aquela ali só acho que vou descer uma e vou na contra opa obras na via obras na via e aí eu me lasquei nossa quase ah olha isso mano quem faz isso daqui quem disse não é pra você ficar puto é é porque os caras os caras de moto vai passar aqui aí esse chifrudo coloca as pedras aqui do corno sai aqui não melhorou muito não melhorou quase nada lá iá lá iá tem que fazer liberação miofacial soltar o ácido da na outra lá dá pra sair acho que dá tô de óculos mano o óculos ele é bom né pra proteger mas eu sinto que eu perco sei lá alguma coisa acho que é costume mesmo é isso aí dar uma voltinha aqui de piranga uma parte de piranga tô começando a esquentar já tá bom é igual quando eu saio de casa tá ligado aí eu não eu não faço nenhuma ativação mano aí qualquer lugar que eu tenho que sair de casa eu tenho que pegar uma ladeira tá ligado daí eu falo nossa tô morrendo lógico você não fez nenhuma ativação não fez nada tipo parece que era aqui já é tipo você sabe quando você tentar você tenta não né mas tenta fazer isso levantar da cama e sai correndo você é louco não dá aqui mesmo eu vou pela Presidente Wilson vou gravar lá porque ontem eu gravei aqui mano ontem eu gravei aqui tem que eu gravar aqui de novo ah já deve ser ele eu gravei mano ele foi um vídeo um vídeo gostosinho de fazer mano muito bom porra sai aqui ó eu acho que eu nunca nem fiz esse caminho mano não eu nunca fiz já fui pra lá né pra Avenida do Estado ó pra ir pra pra ZL eu tenho que virar em alguma aqui espero que dê tempo mano por favor ih não era nessa não hein era na outra era na outra ué aqui é a Presidente Wilson já? eu acho que é é aqui mesmo tá certo muitos galpões aqui muitos galpões boa lixosa hein mano nossa boa lixosa muito muito ruim pra que que vai arrumar essa bosta mesmo também esse é o pensamento das políticas vento, 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 vento me ajuda acho que o vento tá contra não está a favor pois é turminha um período de mudanças vem lá vida acho que sim mano muitos conflitos né internos mas toma aí parece que eu vou ter que fazer um trabalho né mano mental aqui de de não seguir o óbvio às vezes tá ligado ou na maioria das vezes estação Ipiranga aqui do metrô do metrô não do trem parece que eu vou ter que fazer esse trabalho aí mano as vezes o óbvio muitas vezes o óbvio ele me engana me engana muito aí o duvidoso parece que é o que o duvidoso é o instinto talvez não sei o óbvio é alguma espécie de lógica ou de uma razão meio não é um tipo o que é mesmo sabe mas isso acontece comigo mano sobre a minha perspectiva é ele é muito traiçoeiro mano muito traiçoeiro aí você vai falar que você não veio por aqui e tal né o que você fez essa volta toda pra gravar aqui né mano eu acabei de falar o bagulho lá atrás ih mano ó o portão aí ó portão novo muito trabalho muito trampo então é isso mano agora pensa uma coisa que parece óbvia pra você você ignorar ela parece não no momento ali é né aí você vai ter que fazer o que aceitar o duvidoso duvidoso mano muito estranho isso né muito muito estranho essa concepção é até difícil né mano se você compreender assim ai ai pelo menos eu vou tentar é isso que eu vou tentar fazer uma coisa diferente né mano a mesma tecla né que vai ser acionada agora bastante para resultados diferentes altere o processo né papinho mas é mano ah então eu quero fazer vídeo lá no ABC eu quero fazer o que eu tinha colocado ah cara que esqueci giro giro ABC não era giro ABC nem volta ABC era outra coisa não é putz damn it esqueci giro volta não circuito circuito ABC talvez E naqueles quatro vídeos que eu fiz lá De downhill Coloquei desafio, né? Desafio 4x4 É Enel Enel é o nome de um deus, né? Em uma das mitologias Deus do céu? Ou da... Sei lá Dos raios Raios e tropões Ele aparece... O Enel aparece no... Fazem uma... Um personagem Lá em One Piece Bem no comecinho de One Piece E, mano, ele era... Ele é, né? Tecnicamente um dos mais fortes Só que justamente o Luffy É o... O que cancela ele, tá ligado? Porque o Enel tem o... Tem esses poderes aí, tal Raios Eletricidade, tal Aí O Luffy é o quê? Tem poder de borracha Ou seja, ele isola, né? Ele isola Mano, eu nem vou... Acho que eu nem vou assistir esse live action De One Piece, mano Porque eu sou muito traumatizado com live action Tá ligado? Quando os caras vão fazer filme, mano De algum anime Nossa Corram para as colinas, mano Geralmente o resultado é uma porcaria, mano Uma porcaria É, a perna tá pesadíssima Pesadíssima a perna tá Lorenzetti Os olhinhos aí Cambuci Climação Ainda não, né? O que que horas são? Mano, ontem Eu fui enderecer errado, tá ligado? Porque O vídeo de ontem diz muito, mano Sobre o que eu falei ali atrás Sobre o que parece óbvio pra mim Tá ligado? Mas não Não é aquilo Aí você fala duvidoso Duvidoso não, acho que não Duvidoso não Vamos ser mais céticos Aí não Agora vou ter que ser cêntico com a Obviedade Mais parte É, mudança de hábitos Mudança de hábitos Mano, ó Aqui tem vários galpões, né? Que dariam Pra fazer uma balada da hora, mano Um rolê assim, tá ligado? Ou alguma área de convivência Assim Eu não sei como que o governo Não pensa nisso, mano Tem vários terrenos aí Desativados Vai pra ganhar dinheiro Com isso aí, mano Todo mundo, mano Governo Iniciativa privada Todos Ih, será que eu passei do meu spot? Nossa, que ruazinha, velho Horrorosa Nunca mais faço vídeo aqui Não tô conseguindo acelerar Toda hora É um desnível Um buraco Diferente Nossa, olha Ah, haha Vento muito contra Olha aí, ó Até se eu não vou fazer o que aqui, ó Um prédio, né? Lógico Um prédiozão Só isso que o pessoal pensa fazer Prédio Pra eles é só isso Que tudo dá dinheiro, né? Depois isso daí Tudo vai dar um Um beola Lá na frente Mano do céu Igual na China A China Tem sei quantos Apartamentos aí Condomínio Sem ninguém, mano Condomínio Eu sou apartamento Eu sou apartamento, né? Poxa, é um condomínio inteiro Sem ninguém Caraca Não, mano Tudo é Nossa Nem tudo é fora de Fora de planejamento Assim, ó Não é planejado É Não é, como é que fala? Estudado Mas a maioria, mano Eu acho das coisas no Brasil Foi assim Eu não sei como que as coisas deram certo ainda Certo a um nível assim Não, é um nível Sei lá Na outra Na outra, na outra Eu vou virar na Alcântara? Na Alcântara Ai, não sei Não sei Agora eu poguei Mas é Vou chegar Vou chegar a tempo, mano Pelo que a mina falou ontem, né? Pra mim Vou virar aqui Vou virar aqui, mano Mesmo que não for aqui Daqui eu já consigo Me acertar Opa 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 É aqui mesmo Certíssimo Olha o Buzz aí Vindo aí Calma aí Calma aí Deixa eu passar Onde tem espaço Pra mim aqui Vai direitinha Nossa Que máquina é essa, mano Diferente Diferente Um doguinho Dormindo Doguinho Doguinho Dormindo Não, pela Juntas Seria muito mais rápido, né? Já estaria lá Acho que é uns Cinco, dez minutos Aqui a Juntas Tá com a Com o asfalto Tapetinho Chegar ali Ali na Baixada Ali vou pausar o vídeo Vou finalizar Depois eu vou subir Ata Batinheira Mas não vou subir Gravando, não Aquela pirâmideira, velho Lá é bom pra descer, né, mano? Agora pra Pra subir Hoje não deu pra brincar Muito, né? Tá bom Na verdade eu tô voltando A pedalar, né, mano? Voltei pra academia Voltei a pedalar Voltei a jogar Jogar bola Jogar um foot Isso aí Bora Aí, tia Mano, a melhor coisa que tem É quando você tá na faixa do fusão Aí você já Vai olhando pro ponto Lá na frente, tá ligado? Aí o ponto Já tem alguém Sinalizando Aí você fala Nossa, que alegria Que alegria Não, não, não A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU! A CIDADE NO BRASIL